Em mais de 10 anos que a Dona Glória mora aqui nesta casa no Real Conquista com a família, é a primeira vez que ela passa por um problema tão grave de falta d'água. De um mês pra cá, ela já ficou vários dias sem uma gota d'água nas torneiras. Eu vou mostrar aqui, ó, o Marco Antônio vai mostrar a caixa d'água com capacidade pra 500 litros. Fica aqui bem no alto, dentro da casa. E agora, assim que a gente chegou, a gente tá ouvindo um barulhinho aí. O que que é, Dona Glória? É a água começando a chegar de novo, mas é pouca água? É, a água tá chegando muito pouca. E tem hora que a pressão é tão pouca que ela não sobe na caixa. E a senhora já chegou a ficar aqui quantos dias com as torneiras secas, sem nada? Foram uns três dias. Eu e os meus vizinhos tudinhos sem água. Aqui, esses vizinhos aqui tudinhos sem água. Tem uma gota d'água. Tem mãe aqui que tá levando os meninos pra lavar a roupa lá no córrego, tomar banho no córrego, fedida ali. Eu que não vou. Há muitas mães aqui, vai. O que que a senhora faz quando não tem água de jeito nenhum? Uai, tem que esperar, né? A vontade de Deus, né? Busca em algum lugar? Busca, busca ali na minha vizinha ali. Agora, a gente tá vendo aqui que a senhora armazenou, né? Em baldinhos, em recipientes. Essa água é a que tá chegando agora aos pouquinhos? Não, essa aí eu peguei domingo, porque não tinha uma gota d'água aqui domingo. Nem de sábio não tinha água. Eu fui ali na minha vizinha, ali na chaca, e peguei esses baus d'água e enchi. E é o que tá dando pra sobreviver? Isso, tá sobreviver. A senhora usa essa água pra fazer o quê? Essa aqui eu uso pra fazer comida, aquela limpinha, tampada, né? Aí, quando chega um pouquinho, eu corro e encho a água, pra me botar na geladeira, porque eu não tenho água mineral. Então, é pra comida, pra cozinhar, pra beber e pra tomar banho? É. Sim, é no máximo. Aí, a senhora como é que tá fazendo pra lavar a casa, lavar a roupa? Eu tô vendo que a máquina de lavar da senhora tá aqui do lado, mas já faz tempo que a senhora não usa. Porque a minha casa eu não lavo, porque o governo me deu desse jeito, ele não me deu com aquele cimento queimado. Eu não lavo aqui. Porque se lavar, já arrancou aquele negócio. Eu nem lavo a minha casa. Eu já lavo a roupa. Lavar a roupa é difícil. Eu tenho esses dois meninos aí, tem meu filho que trabalha, tem que ir com o uniforme limpo. Tá difícil, você viu a água fedida, dá pra ir, pode abrir. Aquilo ali é o tanquinho, a senhora chegou a colocar a roupa ali no tanquinho com água e depois não deu pra usar? Não deu pra usar, porque tá aqui esperando a água voltar pra me trocar e botar outra água limpa aí pra bater. Ela mora com um filho e dois netos de 10 e 6 anos. Quem mais sofre com a situação são as crianças. Quando não tem água caindo no chuveiro ali, como é que você toma banho? No balde. O Ministério Público Estadual investiga a responsabilidade da Saneago e quer saber por que providências não foram tomadas pra evitar a falta d'água. Com essas situações todas de omissão da Saneago, levaram o Ministério Público a instaurar essa investigação e a recomendar a Saneago para que ela tomasse as providências que já deveria ter tomado e infelizmente não fez. Sou pena de responsabilização de todos os seus administradores. O promotor também recomendou que a Saneago decrete estado de calamidade pública nas regiões onde falta água em todo o estado. E no prazo de até 10 dias, faça rodízio de abastecimento de água. Até para poder furar novos postos artesanos se for necessário, indenizar os consumidores pela água que eles estão tendo que comprar, porque tem gente sem dinheiro para comprar água para beber. Esse é um serviço essencial. A Saneago é obrigada a fornecer água, pelo menos o mínimo, para que as pessoas possam sobreviver. Além disso, a Saneago é obrigada a instaurar um racionamento racional e transparente, comunicar às pessoas através da imprensa e fazer o rodízio de forma igualitária, para minimizar a situação para todos. Além de suspender a cobrança de contas de água, que estão vindo mais caras do que quando a pessoa tinha água. O Ministério Público pede ainda que a água do reservatório João Leite seja usada para abastecer caminhões pipa e amenizar o problema nos bairros da Grande Goiânia. E investiga a inauguração do reservatório do João Leite sem que a rede de distribuição estivesse pronta. O que nós estamos nos deparando é que foi construído o reservatório, porém não foi construída a sua rede de distribuição. E um reservatório cheio de água, sem rede de distribuição, inaugurado umas quatro vezes, é absolutamente inútil. Então houve um prejuízo ao erário. Além disso, nós temos água disponível no reservatório João Leite. E a Saniago, ela não está pegando seus caminhões pipa, tirando água do reservatório João Leite e amenizando a situação das regiões que estão faltando água, não só em Goiânia, mas em Aparecida especialmente, Trindade, Goianira, Lusiane, uma série de cidades em todo o estado de Goiás estão com falta de água. O promotor também orienta a população a processar a Saniago. Nós do Ministério Público orientamos os consumidores a processar, não apenas a Saniago, como também todos os seus diretores que são os responsáveis por esta situação de caos nunca vista na história de Goiás.